E além disso, hoje é sexta-feira e tem mais atrações na nossa Agenda Cultural. Em Apucarana, até 10 de dezembro, a Prefeitura Municipal apresenta o Festival das Artes no Cine Teatro Fênix. A participação é gratuita e a programação completa está disponível nas redes sociais da Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana. Já está no ar mais uma edição do Sesc Geek Literacom. Como tema multiverso dos quadrinhos, o evento promete aos visitantes experiências incríveis no mundo das HQs, além do tradicional concurso de cosplay. Na programação estão previstas arenas interativas, oficinas, workshops, torneio de robótica, exposição, sessão de filmes e muito mais. Detalhes no site do Sesc Paraná. O Quebranoses, produção da Curitiba Companhia de Dança, já virou tradição no Natal de Curitiba. E este ano a atração já estreou e com novidade. Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus são as estrelas desta edição. Nesta montagem, a coreografia mistura balé contemporâneo com clássico, em versão um pouco mais curta que a original. O espetáculo tem entrada gratuita e segue até domingo no palco das ruínas de São Francisco. Informações no site da Prefeitura de Curitiba. Este fim de semana também tem lançamento. O artista Simon Taylor lança o seu novo livro, Curitiba em traço, no domingo nas arcadas de São Francisco. A obra tem 100 páginas ilustradas com paisagens e cenários da capital paranaense, sob a ótica do artista, além de legendas que contam experiências pessoais de Simon com a cidade. Abre na segunda-feira, dia 11, na Sala Adalícia Araújo, a exposição Lina Faria Passando a Limpo, que celebra o trabalho da fotógrafa Lina Faria e a sua contribuição para a fotografia do Paraná. Dona de uma trajetória impressionante, a paranaense de Nova Esperança, no noroeste do estado, conta histórias com o olhar. A mostra fica em cartaz até 23 de fevereiro de 2024. 2024.